Olá, o repórter NBR está de volta com as notícias do governo federal. A presidenta Dilma Rousseff lançou agora há pouco o plano safra da agricultura familiar para o período 2016-2017. O novo plano vai ser voltado à produção de alimentos saudáveis, com incentivo à adoção de práticas agroecológicas. A partir de junho deste ano, os agricultores familiares vão contar com um aporte de 30 bilhões de reais para o financiamento de projetos. Esse é o maior recurso disponibilizado na história do programa. Entre as novidades, está também a redução de 3 pontos percentuais nos juros, que vão cair de 5,5% para 2,5% ao ano. E dentro do plano safra está o programa Mais Alimentos, que só no último ano disponibilizou investimentos de 7 bilhões de reais para a agricultura familiar. O setor é responsável por até 70% dos produtos consumidos pelos brasileiros. Quase meio-dia e o Alisson já terminou o trabalho na SEASA do Distrito Federal. Mas o serviço começa bem mais cedo, por volta das 2 horas da manhã. Ele vendeu 25 caixas de morango e 32 de repolho. O agricultor vive com a família em uma chácara de 5 hectares em um assentamento em Braslândia, no Distrito Federal. São pelo menos 10 pessoas vivendo da agricultura familiar na propriedade. E a produção é financiada por meio de programas do governo federal. Para plantar qualquer coisinha o custo é bem alto. Se não tiver uma ajuda de ninguém, você não tem nem de onde tirar, né? Aí o financiamento é super importante para nós lá. Com os recursos do programa Mais Alimentos, a família do Alisson comprou este carro, que é usado todos os dias para levar a produção da chácara até as feiras. Só aqui no SEASA de Brasília são 3 vezes por semana. A agricultura familiar representa mais de 70% da produção de alimentos no Brasil. Segundo o presidente da SEASA Distrito Federal, entre 30% e 40% do que é vendido no local vem de pequenos produtores. Nós temos incentivo de benefícios nas taxas de manutenção do espaço, que produtores têm até 75% de desconto no que ele pagaria. E temos a Ematec dando assistência na questão de padronização, de classificação do produto, preparando ele para essa comercialização do SEASA hoje. Quando nós lançamos o plano SAFRA, a presidenta Dilma assinou um decreto determinando que todos os órgãos do governo federal comprem pelo menos 30% do seu consumo de alimentos da agricultura familiar. A comissão que analisa o pedido de impedimento da presidenta Dilma Rousseff no Senado ouviu hoje testemunhas de defesa do governo. Marcelo Lavener, presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, na época do impedimento do ex-presidente Fernando Collor, em 1992, comparou os dois processos e apontou as diferenças. A primeira diferença é que, neste caso agora, não há crime nenhum a justificar o afastamento da presidenta da República. E se não há, por que é que estamos aqui discutindo esse impeachment? Porque, diferentemente do que aconteceu com Collor, em que o pedido de impeachment surgiu a partir de uma denúncia espontânea, nova, que ninguém esperava, do seu próprio irmão, aqui nós estamos diante de uma manobra urdida, muito tempo antes do começo desse impeachment. Aqui nós estamos diante da crônica de uma morte anunciada. Vossas Excelências sabem, senhores senadores, de que houve um inconformismo, senhoras senadoras, muito grande com o resultado das eleições. Os que perderam as eleições disseram esta senhora não pode ser eleita. E se for eleita, não pode tomar posse? E se tomar posse, não pode governar? E foi anunciado que seria feito o impeachment. E o cientista político e ex-ministro da Fazenda, Bresser Pereira, conversou com jornalistas após uma reunião com a presidenta Dilma Rousseff no Palácio do Planalto. Ele afirmou que o processo de impedimento causa uma situação de instabilidade política no Brasil. Nós estamos trocando um presidente que é famosamente, conhecidamente honesto, por um sistema pouco claro nesse plano. Nós estamos trocando uma administração da economia que cometeu seus erros, mas tem um norte, por alguém que quer fazer um liberalismo econômico completo. e pensa que resolve todos os problemas do Brasil apenas fazendo ajuste fiscal. Então, eu acho que é uma troca muito ruim. Nós estamos criando uma instabilidade política. Agora, todo presidente que tiver algum problema, você já pode pensar em fazer um impeachment contra ele. Isso é muito ruim para o país. A chama olímpica já está no Brasil. Uma cerimônia realizada hoje no Palácio do Planalto marcou o início do revezamento da tocha. A presidenta Dilma Rousseff afirmou que o Brasil está pronto para sediar os jogos e que conta com a hospitalidade do povo brasileiro para receber os turistas do mundo todo que vêm para acompanhar o evento. A afirmação do espírito olímpico deve ultrapassar as fronteiras do esporte. O Brasil é um país onde expressões culturais as mais diversas, inclusive no campo religioso, têm o seu espaço e a sua vez. Essa capacidade de culturas diferentes conviverem de forma respeitosa é uma das principais mensagens que as Olimpíadas e as Paralimpíadas afirmam, como exemplo para a humanidade. E nós temos de nos esforçar para não perder esse espírito de tolerância cultural e também de tolerância e de convívio com opiniões diferentes. Todos os olhos do mundo estarão voltados para o Brasil. Estamos preparados para atender as mais elevadas expectativas durante os Jogos. Trabalhamos muito para isso. Contamos com a conhecida hospitalidade e alegria do povo brasileiro. Assim, seremos, sem sombra de dúvida, nós, o povo brasileiro, os melhores anfitriões que as Olimpíadas já conheceram. A chama olímpica chegou à Brasília no início da manhã e a primeira parada foi no Palácio do Planalto. No alto da rampa, o presidente do Comitê Olímpico Brasileiro e comitê organizador da Rio 2016, Carlos Arthur Nuzman, acendeu a pira com o fogo olímpico. A presidenta Dilma Rousseff acendeu a tocha, símbolo dos Jogos, e em seguida entregou a bicampeã olímpica e capitã da seleção brasileira de vôlei, Fabiana Claudino, que comemorou o momento histórico. Da rampa do Palácio do Planalto, a tocha foi carregada pela atleta por um trecho da Esplanada dos Ministérios até chegar a Arthur Ávila Cordeiro de Melo, primeiro pesquisador brasileiro e da América Latina a receber a medalha Fields, considerada o prêmio Nobel da Matemática. O terceiro a conduzir o fogo olímpico foi o atleta do Karatê Gabriel Hard, aluno da rede pública de Sobradinho. Gabriel entregou a tocha para o acrobata Ângelo Assunção, uma das promessas brasileiras na ginástica artística. Entre os dez primeiros condutores da tocha também estava a refugiada síria Rana Khaled. A garota de 12 anos chegou a viver em um campo de refugiados na Jordânia antes de se mudar com a família para São Paulo. Única mulher brasileira a ganhar uma medalha olímpica no boxe, Adriana Araújo, também conduziu a tocha. Ela entregou o fogo olímpico para Gabriel Medina, um dos grandes ídolos do esporte na atualidade e primeiro brasileiro a conquistar o título do Circuito Mundial de Sur. O bicampeão olímpica do vôlei, Paula Pequeno, também estava entre os dez primeiros condutores da tocha. Wanderlei Cordeiro de Lima, medalhista de bronze na Maratona dos Jogos de Atenas 2004, recebeu a chama dentro da Catedral de Brasília e saiu de lá fazendo o tradicional aviãozinho, gesto de comemoração ao fim da Maratona de Atenas, depois de ter sido segurado por um padre irlandês quando liderava a prova. E após passar pelo Palácio do Planalto, Congresso Nacional, Catedral de Brasília, Palácio do Itamaraty e Praça dos Três Poderes, o revezamento da tocha seguiu para a ponte JK. Um dos pontos altos no lago Paranoá foi a descida de rapel do primeiro sargento do Batalhão de Operações Especiais da Polícia Militar do Distrito Federal, Manuel Messias. Do alto da ponte, ele desceu até uma lancha nas águas do lago. Manuel passou a tocha ao velejador Felipe Rondina, que seguiu de lancha em direção ao pontão do Lago Sul. Do pontão para o eixo monumental de Brasília, a tocha olímpica seguiu para o estádio nacional o antigo Mané Garrincha. Chegou lá de helicóptero, foi levada de rapel até o gramado e depois conduzida em volta do campo. Em Brasília, o trajeto da chama olímpica será de 105 quilômetros e vai passar por cinco regiões administrativas e mais de 15 pontos turísticos. Nós ficamos por aqui. Acompanhe as novidades do Executivo Federal nas rádios de todo o país. Logo mais às sete da noite com a Voz do Brasil e às oito aqui na TV com o Jornal NBR. Se informe também pelas nossas redes sociais, no Twitter e no Facebook. Continue na NBR, a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto